Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! O nome dele é Alexander. Ele é 8 anos mais velho que eu e ele é como irmão pra minha mãe. Aliás, ele tem uma editora de conteúdos. Esses são os meus avós. Meu avô teve meu pai muito cedo e com alguém que ele nem gostava direito. Depois que ele se casou com a minha avó, eles tiveram o Sayoko. O Sayoko é meu melhor amigo! E eu gosto muito dele. Eu também tenho um irmão menor, chamado Hayato. E ele tem um menor chamado Nanako. E é isso. Aproveita. Eu quero algodão doce. Então vai pegar. Ah, mas tá na barraquinha de algodão. Tá bom. Vamos lá pegar. Ai meu Deus, que coisa linda! Você consegue ficar uma semana sem gostar de alguém? E aí? Posso saber o seu nome? Ah, você não me conhece? Não, mas eu acho que devia. Eu sou a princesa da Sarri, Terras Blossom. Você tá aqui sozinho ou veio com alguém? Eu tô com a minha irmã e um amigo. E você, tá com alguém? Ah, sim. Eu tô com meus amigos aqui. Eu tô impressionada com que você esteja aqui tão cedo. Vem apresentar algo? Ah, eu só gosto do festival mesmo. Que coisinha mais linda. Naoki, agora não. Estou estudando. Você estuda demais. E você estuda de menos. Eu preciso estudar pra entrar em uma boa faculdade de medicina. E você deveria fazer o mesmo. Pra que faculdade só possa arrumar um cara que me banque? Se prefere assim, ok. Mas não é bom depender dos outros. É. Eu não vou ouvir um cara que estuda sem camisa. É que tá super calor hoje, né? Não gosta de calor, não. Eu gosto tanto quanto você gosta de ser um ômega. Eu falei pra não usar esse poder em mim. Agora eu tô bravo. Bom, agora eu posso estudar em paz. Naoki, por que você está assim? O Sayoku usou aqueles poder em mim. Bem, quer ir fazer compras? Se isso te deixar melhor? Ah, sério? Claro, qualquer coisa pra te ver feliz. Valeu, Alex. Ô, Alex. Vai usar nada, não? Não, se eu ficar trocando de roupa eu vou suar. Esses shorts são tão apertados. Por favor, não me mostrem. Ah, qual é? Eu seria um bom modelo, não seria? Já disse que não. Você é menor de idade, só tem 15 anos. Ah, isso é drama. Não. Valeu pelas coisas. Você parece meio cansado. Bora voltar pra casa. Na verdade, se quiser ficar mais um pouco. Ah, eu tô bem. Então você quer ir na feira de profissões, é? Você não quer ir sozinho, não, hein? Ah, tá bom. A gente pode ir. Oi, Naoki. E aí? Quer sair hoje? Nossa, assim do nada? Já faz um tempo que a gente não se vê. Eu adoraria sair, mas tem um evento pra ir. Eu vou fazer uma apresentação. Mas você poderia vir. Ia ser muito legal. Eu? Em uma festa de rico? Ah, para. Sabe que não é assim. Pode chamar algum amigo seu também, se quiser. Beleza, então. Tchau. Tenho que me arrumar. Eventas de azeite. Tá bom. Você parece bem feliz. Eu descobri. O detetive Dane tá aqui. Eu não tenho a mínima ideia de quem é. O que você tá fazendo? Vê se eu tô cheiroso. Tomei banho agora. Do que adianta tomar banho se você não troca de roupa? Ah, por que essa cara? Eu ia na casa de uma amiga, mas houve uns imprevistos. Então eu me arrumei à toa. Queria ficar bonitão pra ela? Diferente de você, eu me arrumo sempre. Não é só porque eu tenho interesse em alguém. Ah, qual é? Para de ser chato. Você podia ir comigo. Eu vou em um evento no Palácio da Zahe. Ela tem uma apresentação. Tadinha. Ela nem sabe como você é. Ah, cala a boca. Naoki. O que foi? Eu sou o Gênero Flayda. Então tá. Você tá muito fofo. Eu tava bem ansioso pra hoje. Naoki, o que você tá aprontando? Não aprendeu a segurar seu namorado corretamente ainda? Que isso, cara? Não me corte. Dá licença. Eu tô ocupado aqui. O Sayoko pode ir com a gente. Quando eu chamei, você não quis. Mas agora você quer, né? Por que isso agora? Por nada, ué. Muito estranho. Sayoko, você disse que ia me ajudar. Não vai dar. Eu vou sair junto com o Naoki. O Alex pode ir com a gente também. Oh, maravilha! Por favor, fiquem perto de mim. Não quero que se percam, ok? Não sabia que namorava três pessoas. Pai, sabe que eu namoro só o Naoki. Por enquanto. Então tá. Aproveitem. Bem, eu tenho que ir. Tenho uma reunião. Venham. Vou mostrar o palácio. Seu jardim é bem bonito. Sim, ele é realmente bem linda. Ah, droga. O que foi? Tá vendo aquele cara? A família dele quer que eu me case com ele. Ah, anjinho. O que é que o Mavin tá fazendo aqui? Não sei. Provavelmente nossas famílias estão em uma reunião. Mas como que você conhece ele e não me conheceu? Meu meio-primo é o rei dos demônios. Então meio que eu já sei quem vai ser o príncipe dos anjos. Meio-primo? Como assim? Meu avô, ele se casou com um rei dos demônios. E eles tiveram um filho. Então ele é meu meio-primo, entendeu? Nossa, deve ser muito difícil estudar sua família. Ah, nem tanto. Eu tô tão animado. Daqui a pouco eu tenho 18 anos. Realmente isso vai ser bem legal. Queria fazer aniversário junto com você. Ué, por quê? Ah, não sei. E é meio chato ter que ser sempre sobre eu e minha irmã. Bem, vamos indo. Eu tô com fome. A comida do Alex é muito boa. Olá, garotos. Podem ficar à vontade. É melhor já ter comprado um presente, hein, Alex. Ah, Naoki. Seu aniversário é daqui mais de duas semanas. Mas é melhor me dar um presente. Que gostoso. Eu queria poder comer aqui todo dia. E aí, vocês estão aproveitando bem o sábado? Eu espero que sim, já que eu não estou vendo o que vocês estão estudando. Por que estão me olhando assim? Por que estão me olhando assim? Foi nada, Sayoku. Ah, não. Eu não faço o que vocês estão pensando. Parem de fazer cócegas, por favor. E não me usem como colchão. Ah, eu tenho que voltar pra casa. Beleza. Amanhã eu vou na sua casa. Certo. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Sayoku. Tchau, Asso. Tenha um bom dia. Eu amo tanto a Zahri. Acho que a gente é uma gêmea. Vocês dois são fofos pra caralho. Tá falando da boca pra fora. Você sabe que eu te amo. E você sabe que eu nunca ia namorar contigo se continuar estudiando o Alex. Nada a ver. Não sei por que gostar dele. Ele é feio, não malha e etc. Ele é um alfa, rico, muito inteligente, educado, vai de tudo por mim. Eu amo a dedicação dele, cara. Sem contar que ele cheira bem. Sério? Eu posso ter o cheiro que você quiser. Para de ser ciumento. Você acha que eu sou seu tesouro, é? Pra me proteger assim? Você e o Assoy são meu tesouro. Eu não vou deixar que nada aconteça com vocês. Tá bom, cara. Vem, vamos caminhar. Vou levar essas flores. Meu namorado vai adorar. Ou namorada. Não sei que gênero é hoje. Naoki. Eu não quero falar com você. Poxa, Naoki, o que aconteceu? Não encosta em mim! Meu Deus, Assoy. Por que você tinha que fazer isso? Por que você beijou aquele cara? Naoki, eles vão acabar com meu pai se eu não me casar com ele. Eu não tenho escolha. Me desculpa. Eu vou me casar com ele amanhã. Não se preocupe, Assoy. Eu vou dar um jeito nisso. Por enquanto continua. Mas eu vou te tirar daí. Droga, tem alguma coisa faltando. Mas... O que? Desculpa. Eu estou muito distraído. É que o homem que eu amo vai se casar amanhã. Você é o tal do Maven? Sim, o pai dele quer se vingar do rei da rainha, obrigando a filha deles a se casar com alguém que não ama. Qual o seu nome? Ah, Nayu. Nome bonito. É bem simples e fácil de pronunciar. Então, Nayu. Eu tenho um plano pra você ter o Maven e eu ter Azari. Só que pra esse ele já tem que estar casado. Mas fala com o Maven. Eu vou te mostrar. Maven. Nayu, você voltou. Maven, eu e o Naoki temos um plano. Assim você e a Azari e a família dela serão livres para sempre. Como vão fazer isso? Não se preocupe com isso, Maven. Mas por favor, não faça nada com a Azari, ok? Eu entendo. Não se preocupe. Certo. Não se preocupe, Azari. O casamento não será consumado. Isso seria estranho até para nós dois. Não se preocupe. Ufa, que bom. Realmente penso que podem me enganar. Vocês vão ter um herdeiro querendo ou não. Ahn, que cheiro é esse? Açaí, tampa o nariz. Esse odor é o tipo afrodisíaco. Ele funciona bem mais rápido em animais. Se o efeito nos atingir, realmente vamos estar ferrados. Ai, que droga, trancaram a porta. Ahn, eu não consigo ficar tão tempo sem respirar. Açaí, não respira. Ahn, não. Bom dia, meu amor. Vamos pra casa. Então, tudo bem? Entre você e o Mavin? Ah, sim. Eu acho que a gente só acabou dormindo. Ei, Sayako. Peguei uma camisa emprestada, tudo bem? Não, não me parece justo. Vai ter que me beijar em troca. Ele é bom nisso, né? Com certeza. Pera, você já beijou o Sayako? Comparado com o que eu já fiz, isso é até que bem pouco. Mas eu já deixei bem claro que eu não namoro ele se ele não se entender com o Alex. Se ele é tão legal se nós quatro namorássemos... Ah, tá bom. O lado dele? Bem, até o momento ele quer meu namorado, então sim. No final de tudo, acabou que nós quatro começamos a namorar. E eu ganhei três presentes bem legais de aniversário. E então, eu comecei a trabalhar como modelo. E aí, já sabe o gênero? É um menino, mas... Ele é filho do Mavin. E aí, já sabe o gênero? E aí, já sabe o gênero? E aí, já sabe o gênero?